E aí Já tem uns quero aí Estou aqui o Silas Boa hora então! Sim! Vamos lá. 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 Ficou devendo, hein? Lá atrás do sol, ó. Ah, pronto. Bom dia. Meu Deus. Aqui nunca entrei. Aqui nunca entrei. Vamos lá. 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 Estão muito grande! Abertura Abertura Tem um desvio de rota ai Que legal isso aqui é alexa Abertura Se vai acabar, por que ela? 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 E a vantagem, com a pista já é vantagem. E a vantagem, com a pista já é vantagem. E a vantagem, com a pista já é vantagem. Por que ela? É a vantagem, com a pista já é vantagem. E a vantagem, com a pista já é vantagem. Caralho! Aproximo nenhum lance!